Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou arrumando o meu cabelo no dia a dia. É bem rápido e muito fácil. Vem comigo! Com o cabelo úmido eu vou aplicar um mousse só para dar textura no cabelo. Antes de começar a secar eu vou pentear todo o cabelo para frente, deixar ele todo para baixo, assim fica mais fácil. Agora com o secador eu vou secar bem o cabelo. Eu procuro fazer de trás para frente, porque assim o cabelo já vai tomando uma certa forma. E depois eu faço em todas as direções. Eu vou colocar o bico do secador só para direcionar o vento em cima da escova. Essa escova que eu estou usando é muito antiga, mas é a melhor que tem para fazer esse detalhe na franja. Então é só ir enrolando e ir secando ao mesmo tempo que ele vai tomando forma. Agora eu vou trocar de escova porque eu quero soltar um pouco o enrolado. Essa escova é maior do que a anterior, então ela vai deixar bem soltinho. Eu só faço essa escova na parte da frente, do meio da cabeça para frente, porque atrás eu vou desfiar. Mas antes disso eu passo um jato frio em todo o cabelo, em todas as direções, porque o jato frio vai fechar as cutículas e vai voltar o brilho para o cabelo. Agora com o pente, com os dentinhos bem juntinhos, eu vou começar a desfiar a parte de trás, para fazer aquele altinho na parte de trás do cabelo. Eu acho que fica muito mais bonito, dá um charme diferente no cabelo, como vocês já vão ver. É bem discreto porque é um penteado para o meu dia a dia, não é para festa nem nada, então também não quero nada muito alto. Mas fica muito mais bonito quando eu faço esse desfiado atrás do que se eu deixo ele normal. Agora eu vou aplicar um spray de fixação extra forte, para deixar o cabelo no lugar. Geralmente eu desvio um pouquinho mais depois que eu aplico o spray, porque o cabelo já fica um pouco mais sujo, um pouco mais duro. Então ele fica com uma forma diferente. E dá para colocar o cabelo no lugar com o cabo do pente, como eu estou fazendo. Agora com a pomada finalizadora, eu pego só um pouquinho, aqueço na mão e passo do meio da cabeça para frente. Porque eu vou colocar todos os fios no lugar e o cabelo vai ficar com mais brilho e vai ficar muito mais bonito. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha para mim, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo. Beijinhos, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho